Fala aí galera, aqui é o CJ da CJ Produções Artes Estúdio, esse aqui é o projeto do game Heaven and Hell, é um projeto de um game de mundo aberto, pós-apocalíptico, em terceira pessoa, single player. Eu estou agora construindo aqui o cenário, ou seja, a ilha de Santa Selma. Eu estou agora passando, pintando, usando paint, paint, testory, desculpa galera, para poder fazer areia, que é onde vai estar o mar ali, essa ilha todinha vai ser, ali em volta vai ser o mar, então eu estou pintando areia, começando a dar aquele acabamento para poder ficar cada vez melhor o terreno, já fiz as montanhas ali, essas montanhas eu cerquei de certa forma, a ilha de Santa Selma, para poder ficar uma coisa bem legal, para todo mundo curtir, e eu estou tendo um maior trabalho, eu comecei do zero de novo, do projeto, porque agora a gente, não é só eu, são mais quatro pessoas trabalhando, estamos montando o site, em outras duas vertentes que nós estamos trabalhando, que é os quadrinhos e a animação, e vai ficar uma coisa bem legal, a gente está posto tudo na história, com várias reuniões, para poder acertar todos os detalhes, vai ficar uma coisa realmente profissional, já que a gente se prontificou em abrir um estúdio, montar um estúdio, fundar um estúdio, a gente quer que isso perdure, e que isso seja o nosso ganha-pão, que seja o nosso sustento, e que a gente possa expor nossas artes, e também, quem sabe, agregar outras artes de outros artistas, que de repente, nossa produtora crescendo, se tudo der certo, ou seja, como a gente vive dizendo, se já deu certo, se a gente conseguiu montar, porque já deu certo, então a gente está nessa vertente, com muita calma, com muito pé no chão, trabalhando com afinco, com muita garra e determinação, agora eu estou fazendo aí para vocês, mostrando para vocês, eu estou colocando a textura de rocha, onde eu estou circundando as montanhas, que normalmente no fechado do mar, com uma ilha, cercado por rocha, então eu estou trabalhando nisso, devagarzinho, acertando, no caso, o normal map, acertando o tamanho da textura, por enquanto eu só estou marcando, para depois fazer aquele final acabamento, para parecer que realmente é uma rocha, puxando um pouco daqui, puxando um pouco dali, e aí a gente vai acertando devagarzinho, vai buscando a melhor forma, a melhor pintura do terreno, para colocar essa textura, esse material, para que ele fique mais perfeito, então galera, voltando a falar aqui um pouco do projeto, enquanto é porque eu estou trabalhando e falando com vocês ao mesmo tempo, eu estou usando aqui o microfone bem aqui na frente, e falando, então assim, essa é a ideia, a gente lançar esse projeto, muita gente tem perguntado para mim, quando que vai ficar pronto o game, porque esse game eu estava curtindo um tempão atrás, um monte de problema, como eu já falei várias vezes em lives, que acontece com uma pessoa que trabalha sozinha, com pouco recurso, com pouca grana, com pouco dinheiro, e a gente acaba se perdendo no meio do caminho, tem contas para pagar, as contas é a única coisa inevitável do mundo, que sempre chega, então eu tive que parar, reformular a cabeça, e corre atrás de dinheiro, e corre atrás de outras coisas, vai trabalhar com modelagem, trabalha com outras coisas para poder fazer dinheiro, porque a gente não tem recurso, o canal do Youtube ainda não é monetizado, estou tentando, comecei do zero, tirei todos aqueles vídeos, para começar uma coisa mais profissionalmente, porque essa é a ideia da produtora, começar com uma coisa profissional, realmente dá valor àquilo que a gente está fazendo, então é isso, no outro canal meu, que era chamado Papo Reto, eu mudei, virou o canal do Confuso, onde eu faço uma brincadeira, onde eu lido com personagens, mas esse canal aqui é justamente profissional, é CJ Produções Artes Studio, como também vai ter o site CJ Produções Artes Studio, também vai ter o Instagram, que mesmo que o Instagram seja voltado para nostalgia, para mostrar programas, mas faz parte do entretenimento, faz parte da arte, então eu decidi manter ele integrado à CJ Produções Artes Studio, justamente por caso disso, também o Facebook deixei, mantive, vou manter também integrado a CJ Produções Artes Studio, porque aí, o que acontece? Fica mais fácil, mais fácil trabalhar dessa forma, porque já está um público consolidado, eu vou ter que fazer só o que? Mostrar um novo projeto para esse público, no Facebook é mais fácil, porque tem história em quadrinhos, tem tudo envolvido na arte, muita coisa que eu postei antigo, então tem a galera que realmente segue o pessoal que trabalha em si com arte, de qualquer tipo de segmento, seja de culpinho, seja de desenho, de quadrinhos, seja de animação. No Instagram, eu coloco algumas coisas aqui, olha lá, aqui e olha lá, é um público diferente, mas eu vou tentar agaranhar esse público para que eles possam ver pelo menos a animação. O game, eu não sei se vão realmente ver, mas eu vou lá estampar o game, deixar notícia para a galera, tudo que eu precisar, vou deixar colocar lá pelo menos um Stories, ou seja, um Reels diferente. E aí galera, que curte esse Reels, que curte esse tipo de segmento, apesar que a gente está pensando em abrir um novo Instagram da CJ.produções Artes Studio, só para isso. A gente ainda está em reunião, conversando, batendo papo sobre isso, verificando se isso realmente seria válido, de repente jogar, ter esse novo Instagram e jogar lá no antigo Instagram, no Instagram que eu tenho, que é maior, que está em 300 mil, fazer com que o pessoal que curta animação, que curta game, que curta quadrinhos, vá seguir lá naquele outro Instagram. Então, essa é a ideia. Então, é isso que a gente está buscando, é a forma que a gente escolheu para trabalhar e essas reuniões estão sendo praticamente semanais, assim, bem tipo, não é semanais, eu não diria diária, porque não é diária, mas pelo menos durante a semana a gente tem umas três reuniões para a gente acertar parâmetros, acertar diretrizes, o que a gente vai fazer, trabalhando no site, vendo quais são as métricas que a gente vai ter, como é que a gente vai se comportar com o game, o que cada um está fazendo, cada um mostra o que avançou, porque a ideia da equipe é realmente trabalhar o mais rápido possível, com a melhor qualidade possível, para chegar a um nível aonde pelo menos você se agrade em jogar o jogo. Então, essa é a ideia da gente trabalhar nesse projeto e agora então explicar um pouquinho. Agora eu estou fazendo o que? Eu estou levando o personagem, esse personagem de exemplo do Game Creator, que a gente está usando o Game Creator para poder fazer toda a parte de programação, animação e gameplay. A gente tem várias animações, animações de set, a gente vai juntar tudo, vai fazer uma coisa mais perfeita, para a gente poder trabalhar. E essa é a gameplay, a gente vai estar já colocando pós-processamento, para poder verificar, já está com esse brilho, com essa intensidade, para que a gente possa testar tudo devidamente. E aqui eu estou fazendo o que? Olhando a largura, a escala que está a textura, para poder ser compatível com o personagem, com o tamanho e tudo isso devidamente. Então galera, é isso que a gente está trabalhando, é a evolução que nós estamos tendo, as pistas estão prontas, o poste já está pronto. Então a gente vai começar agora, eu estou começando agora a fazer toda a parte do terreno, colocar as ruas, que eu vou colocar a textura também, mas primeiro eu queria trabalhar essa textura do terreno, onde eu vou colocar as árvores, todos os brushes, para poder ficar perfeito. Então é isso. Em suma, eu sei que eu estou um pouco sumido, já tem alguns dias que eu não faço live, mas como eu disse para vocês, estou correndo atrás de grana, porque a gente não se banca sozinho, para bancar um projeto e bancar também o dia a dia, precisa de grana. Então um grande abraço, tudo de bom sempre. E aí E aí E aí E aí E aí